Natália, a gente sabe que tem uma variação de preço, agora aquele preço exorbitante não dá. E quando a procura mais, quando a gente mais precisa, né Natália? É uma coisa impressionante. Todo mundo querendo ganhar um pouquinho, né Manu? Infelizmente a gente vê isso demais acontecer, principalmente aqui no Brasil. E quem sofre são as pessoas que dependem desse tipo de teste. Eu vou conversar aqui com o Alex Vaz, superintendente do Procon Goiás. Alex, o que vocês observaram aí nesses locais? O que não foi obedecido e por que essas empresas foram autuadas? Bom dia. Bom dia. Nós identificamos que realmente houve um aumento ali de aproximadamente superior a 50% em alguns testes de alguns laboratórios ou redes que estavam praticando. Nós notificamos esses estabelecimentos para apresentarem aí a justificativa ou motivo desse aumento recente que ocorreu aí em menos de um mês. Desses estabelecimentos fiscalizados, apenas alguns apresentaram a documentação, onde sete foram autuados. Por não apresentar justificativa e nenhuma defesa quanto a isso. Esses estabelecimentos podem ser penalizados com multas que variam de R$ 800 até R$ 11 milhões. E aí, qual era o valor desses testes? Passou para quanto? Como é que foi esse aumento que a população chegou a perceber para fazer denúncia ao Procon? Sim, nós tivemos aumentos que variou de... O teste era em torno de R$ 110, R$ 120, passou para a faixa R$ 180, R$ 190. Então, um aumento bem expressivo aí que prejudica o consumidor, especialmente nesse momento de crise e da pandemia que nós estamos vivendo. Agora, ontem mesmo, Manu, não sei se você viu, eu coloquei nas minhas redes sociais um teste que eu fiz em casa, que o meu irmão, que mora em Portugal, trouxe da Europa. E por lá, esse teste não custa nem R$ 15, se a gente fosse converter, claro que lá são euros, né? Trazendo para cá, é claro que esses laboratórios trazem de lá também, né? Compram por um preço muito barato e aqui fazem um preço exorbitante para as pessoas que precisam fazer esse teste. O que é observado pelo Procon neste momento? É observado o preço de compra desse produto, a margem de lucro também? Tem uma margem ali estabelecida, ou seja, não pode ultrapassar isso, porque senão realmente é abuso? Neste caso, nós observamos o valor de aquisição do produto, ali o custo de toda a operacionalização do exame, custo operacional com enfermeiros, alocação de estrutura física. Nós fazemos análise de toda essa estrutura e apuramos ali o lucro bruto e o lucro líquido que o empresário está tendo. E com base nessas informações, nós identificamos se houve um aumento ali com justificativa ou sem justificativa recentemente. Manu, eu quero aproveitar o Alex aqui para falar daquele caso da empresa aérea que vendeu passagem para Paris, depois cancelou sobre esse caso do Covid. Há alguma dúvida ainda? Não, não, está tudo esclarecido, Natália, que na verdade a gente queria saber também, mas não cabe ao Procon, né? Quanto que a gente vai poder ter esse teste para a gente comprar, que é aquilo que você levantou nas redes sociais ontem, né? E eu tenho certeza que, infelizmente, quando esse teste chegar ali para a gente comprar na farmácia, ele também vai ser vendido no valor exorbitante. Mas podemos ir para a passagem, porque tem muita gente com dúvida ainda em relação a isso, né? Sim, vamos então falar dessa empresa, a Iberia, que vendeu passagens para Paris. Acredita-se que tenha acontecido um erro na hora da divulgação desse preço, mas não houve uma explicação para o Procon do que realmente aconteceu, né, Alex? Isso. A empresa, após a venda, ela apenas cancelou os bilhetes, sendo ainda não a justificativa plausível para esse cancelamento. De início, ela argumentou que houve uma venda excessiva, depois já soltou outra nota falando que foi um possível erro, mas, de uma forma oficial, até o presente momento, ela não apresentou nenhuma defesa ao Procon Goiás justificando esses cancelamentos. Devido a este fato, a empresa também foi autuada pela não prestação de resposta em informações ao Procon Goiás, onde ela poderá ser penalizada. E nós já estamos instaurando os processos administrativos sancionatórios de todos os consumidores que denunciaram e formalizaram suas reclamações junto ao Procon Goiás, tentando aí conseguir que eles tenham o direito de realizar sua viagem conforme foi comprado pela empresa Iberia. A empresa não pode simplesmente devolver o dinheiro dessas pessoas. Essa não é uma alternativa? Não. Neste caso, o consumidor que tem o direito de escolha, ele pode escolher a restituição do valor com a correção, ou usufruir da sua passagem. Praticamente, de uma forma unânime, todos que procuraram o Procon Goiás querem o direito de realizar a sua viagem. E, com base no Código de Defesa do Consumidor, esse é um direito do consumidor e deve ser assegurado a ele. As empresas têm que estar muito atentas a isso também, né, Manu? Se foi um erro ou não, na hora de divulgar o preço ali, tem que prestar atenção. É, tem que prestar atenção. Na verdade, o que a empresa explicou, entre aspas, né, se é que explicou mesmo, foi que foi uma troca na hora de divulgar a moeda, né, que deveria ter sido em dólar e foi em real. E aí, mas enfim, o Procon já está aí garantindo que a pessoa que comprou e quer a passagem tem o direito a passar. Quem não quer, né, Natália, naquele preço, é porque a gente não conseguiu aproveitar a promoção. É que a gente não viu. Mas ainda falando disso, eu sei que é o momento das pessoas voltarem das férias, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram um voo alterado no período das férias, algumas operadoras alegaram que tinha muita gente da tripulação com Covid, outros alegaram que não tinha voo. Eu sei de gente que ainda vai viajar daqui a um tempo e já teve voo alterado. Como é que fica essa situação? O Procon também pode entrar nisso? Sim. Na semana passada, nós tivemos operação no próprio aeroporto de Goiânia, onde nós acompanhamos todos os consumidores que tiveram necessidade de algum cancelamento, alguma interferência do Procon Goiás. O consumidor que, por acaso, teve o voo cancelado e houve a remarcação que não foi conveniente para ele, ele pode estar procurando tanto o Procon Goiás quanto o judiciário para o caso de danos morais, danos materiais que tenha sofrido aí devido a esses cancelamentos. Eu tive o meu voo alterado, viu, Manu? Vou te falar. De Goiânia para São Paulo, eu viajaria na quarta-feira da semana que vem, mas a companhia entrou em contato, disse que tinha uma outra data, um dia antes, e eu queria, se estaria tudo bem. Eu disse que sim. Se eu tivesse dito que não, eles teriam que cancelar e me devolver o dinheiro ou dar um jeito? Teriam que fazer uma realocação de preferência no mesmo dia para você não perder um possível compromisso que você tenha tido na programação da sua viaja. Ou, Natália, deixa eu até aproveitar a oportunidade de perguntar para ele, por exemplo, no seu caso, né, se você não quisesse, você está tendo que ir um dia antes, então você vai ter um gasto com o hotel. Exatamente. Teve gente que teve que mudar a passagem de volta da praia, que eu conheço, ficou três dias a mais lá na cidade, curtiu a praia, tudo certo, mas teve que pagar com o hotel. A companhia tem que ressarcir ali esse gasto? Sim, a companhia é obrigada... Mesmo tendo avisado com antecedência? Que, normalmente, esses casos, a antecedência dela foi dois, três dias. E você compra um pacote de viagem com seis meses, um ano de antecedência. Então, não dava tempo de você fazer esse remanejamento, essa programação. Então, por isso, a empresa teria que indenizar o consumidor referente a todas as despesas que ele teve e prejuízos materiais ou morais que ele teve. Neste caso, o consumidor teria que procurar a empresa diretamente, não logrando isso, já procurar diretamente o judiciário para ter sua indenização assegurada. Está ótimo. Obrigada pelas informações.